Boa tarde, muito obrigado ao convite para o Maurício e para o Sérgio pelo convite. O prazer é estar aqui a segunda vez, a segunda vez em um ano, foi em maio do ano passado, agora em junho, não sei se está funcionando bem. Então, eu vou tentar hoje falar dessa outra área de pesquisa que não é a que eu falei no ano passado, que era justamente a medida dos movimentos das pessoas que tocam instrumentos, normalmente são instrumentos acústicos, mas nada impede que eu meça também o movimento das pessoas que tocam esse tipo de instrumento que eu vou mostrar hoje. Então, aquilo que talvez vocês tiveram visto ano passado, começou justamente, não vou mostrar para não repetir, mas começou com essa ideia de fazer instrumentos ou dispositivos ou interfaces para as pessoas tocarem música com o computador. Isso eu vou mostrar hoje. Mas a ideia é se os movimentos que o clarinetista, por exemplo, faz quando ele toca são constantes, e são constantes no tempo, será que esses movimentos eu não posso usar justamente como uma variável de controle para o computador? E foi daí que eu comecei a me interessar pelo movimento ele mesmo. Mas sempre com essa visão mais de engenharia, como foi falado, se isso se repete, então eu posso usar. Como eu posso usar é outra questão. Então, eu comecei a analisar ele. Então, hoje a ideia é justamente, vamos criar instrumentos com o computador. Não precisa ser computador, computador hoje pode ser qualquer coisa, qualquer dispositivo que tenha uma unidade de controle e processamento. Então, para começar, e é uma coisa que todo mundo sabe aqui, computadores pessoais, eu estou falando até de telefone portátil, o que você quiser. Parece óbvio. Então, o iPhone hoje faz síntese sonora, etc, etc. Há 15 anos atrás, mesmo os computadores como esses caras aqui, estavam longe de fazer. Os computadores, mesmo os desktops, que a gente podia comprar, o computador da empresa, mas o Macintosh, por exemplo, até 97, eu acho que foi em 97, quando eles lançaram o processador G3. O G3 era o primeiro processador que permitia, tinha capacidade para fazer síntese aditiva, sem uma placa de processamento junto. Então, a história do ERCAMP desenvolvendo computadores especiais, a ESPW, a ERCAMP Signal Processing Workstation, onde tinha até quatro cartas de processamento para poder fazer os cálculos para gerar o som. Então, 97, 98, a gente começou com esses caras. Hoje, em telefone portátil, é o melhor que aqueles caras. Então, existe essa capacidade associado, faz mais de 50 anos que existem técnicas de síntese sonora, como o Max Matthews e outros, super desenvolvido, vou mostrar alguns exemplos bem rapidinho. Então, aquela questão é, como é que eu posso usar esse poder do processamento, esse conhecimento sobre síntese, de criação de sons em novos instrumentos? Então, como é que eu posso criar novos instrumentos e aprender a tocar esses novos instrumentos? É uma grande questão, justamente, eles precisam ser iguais, similares ou não aos que nós conhecemos, acústicos. Eles podem ser completamente diferentes, etc, etc. Então, tem toda uma questão de design e de uso. Daí o título da palestra. Então, a questão de base é como eu posso tocar um instrumento, tocar um computador, como um instrumento musical. Então, acabou a minha transparência, meu slide em português acabou. Se tiver alguém, o Joe, pode seguir. Bom, tem vários tipos aqui, eu vou passar só alguns exemplos, basicamente do Accrui e do In Camera, na França. Eu acho legal, eles mudaram o PowerPoint, agora aparece uma barrinha para você poder começar e terminar o som. Super legal, só que é impossível de clicar no lugar certo. Então, é o problema da interface. Isso é super complicado de fazer, isso são modelos físicos, o General do Accrui, é super complicado de fazer, justamente, esse tipo de variação. Se você não tem o controle, é justamente o que ele tenta fazer. Hoje em dia está fácil, mas na época não era móvel. Mesma coisa. Sedurkan. Ou instrumentos musicais. Ou instrumentos musicais. toda a riqueza dos modelos é que os instrumentos podem reproduzir, nesse caso, modelos físicos, podem reproduzir o som exato do instrumento, porque ele modeliza a propagação do som do instrumento, ou a vibração da estrutura do instrumento, etc. Com essa som, para tocar, não é uma coisa que tem que aprender, senão sai tudo tudo. Esse daqui é um exemplo muito interessante, que é do que se avia rodeia, da época, dos anos 80, e tem um instrumento, tem duas coisas acontecendo, uma é natural, e a outra é sintético. Vamos começar daqui a pouquinho. Talvez aqui tenha que levantar um pouco o limpo. Então, isso daí é começo dos anos 80, tá? Então, imagina os computadores que eles estavam usando para fazer isso. Então, dá para ver que a voz é sintética, o piano é gravado. Mas dizem que eles levaram meses para fazer isso. Então, hoje em dia, poder e precisamento não dá para comparar. Claro que também ninguém precisa usar isso para sons de piano, de voz, que a gente conhece, pode usar para outros tipos de sons. Por exemplo, esse do Felipe de Parque. Esse é um gato gravado. Vamos ver se eu consigo fazer o gato de novo com o meu PowerPoint aqui, que não me deixa apertar. E vamos fazer com o gato sintetizado. Então, não muda nada, mas ele é sintetizado. Então, dá para analisar e ressintetizar o som sem perder praticamente grande coisa. Não dá para perceber muito bem. Principalmente, dá para trabalhar com esse som. Então, dá para esticar o gato. Dá para fazer o gato cantar. E se exagerar, o gato perde a voz. Então, esse é o resíduo da síntese com a gravação. Isso é o que a modelização não conseguiu fazer, que é a parte do ruído, que daí se pode colocar junto. Bom, tudo isso é só para começar. Um monte de exemplos tem milhares, centenas de milhares, sei lá. De novo, não quero dizer que acabou a pesquisa da síntese sonora. Ainda tem. Tem um monte de gente trabalhando, fazendo coisas muito interessantes. Mas, para nós, estamos interessados em criar instrumentos. Eu acho que já está em um bom nível. Já está maduro. Faz tempo. Bom, associado a isso, a gente está vendo cada vez mais, todo telefone hoje, que se for comprar, a partir de um certo preço, vai ter pelo menos um acelerômetro, um ou três vezes, vai ter um giroscópio, é capaz de ter um magnetônico também, etc, etc, etc. Então, de sensores hoje, nós vamos pensar num carro, o que tem de sensor dentro do carro, o que tem de computador hoje, dentro de um carro, não é brincadeira. De controle, de estabilidade, de velocidade, de pressão do pneu, de choque, etc. Então, democratizou no senso os sensores. O que quer dizer? Que hoje a gente pode comprar barato, até às vezes muito barato, e é fácil de achar o sensor. O que não era, de jeito nenhum, o caso há 20 anos atrás. Existiam alguns, claro, e sempre existiam, aplicações industriais, mas que para usar na música não era óbvio. A gente pega um giroscópio, um giroscópio mecânico, para usar na música. Então, com a melhoração das técnicas de microeletrônica e microeletrônica mecânica, e principalmente a popularização, o preço baixou. Então, hoje em dia, lá, por exemplo, no Canadá, você quer comprar um giroscópio, é mais fácil comprar aquela partezinha que você coloca no i, que compra em uma farmácia, no supermercado, você compra um i. você vai lá e compra aquela partezinha que você põe a mais do i e você tem um giroscópio de 3 eixos por 20 e poucos dólares. Então, é melhor quebrar o plástico e usar o sinal que já vem condicionado do que tentar comprar em uma loja. Então, como é que custa 20 dólares, um segundo, um segundo? Porque vende milhões. Então, esse é um ponto muito interessante. E existem, pelo menos, umas 30, 40 tipos diferentes, muito mais até, mas que são corramenta, quer dizer, constantemente usados em música. Então, de novo, graças a esse poder de processamento, esse conhecimento de síntese e a disponibilidade de sensores, mas também de transdutores, que está começando mais e mais, várias aplicações, por exemplo, os telefones portáteis, hoje todo telefone tem um vibrador. Então, o que eu posso usar, justamente, esse tipo de informação, de vibração ou de força num instrumento musical, que é super comum, por exemplo, um piano, o que é o toque do piano que a gente senta, que é a tecla, o martelo escapa da tecla, que bate, então, todo esse sentimento, o que eu estengo aí, é diferente do que você não é só o som, também é a interface do controle. Então, isso a gente pode reproduzir em instrumentos. Então, a questão toda é, vamos criar instrumentos, similares ou não, e vamos tentar ver como é que a gente aprende a tocar, o que dá para fazer musicalmente. Então, para começar, essa eu acho que eu mostrei ano passado, a ideia é, vou fazer um diagrama super simples, tem um músico aqui, pode imaginar um músico qualquer, que vai ter algum tipo de ação, ou de gesto, de movimento, que vai ser capturado por sensores. Numa interface, essa interface, ela pode ser real ou virtual. Então, existem vários instrumentos hoje que são mão nua, não tem nenhuma interface, a gente pretende, pode mexer, etc. Mas ainda existem muitos como uma interface física, que também vai poder gerar forças e vibrações para o músico, a partir do simbrio antipassivo, quer dizer, eu toco aqui, vibro alguma coisa e volto. Essas variáveis dos sensores, que são normalmente sinais elétricos, analógicos e digitais, que eu vou usar para controlar, seja lá o que for, síntese de alguma coisa, pode ser de imagem, vídeo, som, normalmente, mas também vibração, força, porque não cheiros, etc. É um sintetizador que é controlado por um algoritmo qualquer no computador. Então, essas vibrantes, som, mídia, imagens e vibrações hoje é comum. Por um tipo de correspondência, essa correspondência que a gente chama de mapping. Então, eu tenho que decidir normalmente, não sempre, o que uma dessas variáveis vai controlar na minha entrada do sintetizador. Então, é uma grande área de pesquisa que começou basicamente no meio dos anos 90, o pessoal começou a se dizer, mas e se eu trocar o mapping, o que muda? Se agora eu não conecto mais a minha força de entrada aqui que eu estou medindo com o sensor de pressão, o pitch, a frequência do som, e se eu colocar para outra variável, o que muda? Não muda nada. E se eu fizer duas variáveis controlando a mesma variável? Ou se eu colocar uma controlando várias, etc. Também posso ter um retorno, aqui, um feedback, do sintetizador. Então, eu posso calcular o feedback. Aqui é um feedback mais passivo, aqui, geralmente, é um cálculo. Então, eu vou gerar uma força dependendo da ação, etc. E, normalmente, tem um observador que pode ser o mesmo. Então, instalações, etc., é a mesma pessoa que está criando e tudo. Então, a gente vai se concentrar aqui, principalmente, e um pouco aqui. Eu vou mostrar exemplos, então, foram feitos, e o que deu certo, e o que não deu, etc. Isso tudo não é novo, e basicamente começou com a popularização da eletricidade. Então, a partir de 1800 e pouco, o pessoal começou a ter acesso à eletricidade, e um dos primeiros foi o telarmonium, justamente, do Carril, que era um sistema para gerar música com sintetizadores. Lá em Nova Iorque, ele tinha, o primeiro, acho que era sete toneladas, o segundo, duzentas toneladas, então, eram geradores, cada um criava um pitch, daí, criou um pitch mais complexo, etc., uma frequência, ou várias, e a pessoa tocava um teclado, e isso era gerado, a música, quase um usina, e mandado por telefone. Então, você podia ser, fazer uma, apagar lá, por mim, sei lá como é que é, e, bom, ouvir música no telefone. Impressionante, 1897, eu acho. Não deu certo, ele faliu tudo, mas a ideia, 1897, imagina o que era a tecnologia de 1897. Aí, o exemplo mais, talvez, hoje, até mais comum, é o Teremin. O Teremin foi criado em 1919, 20 e 20 e pouquinho, é difícil, ninguém está de acordo, pelo Teremin, que era um físico russo, justamente, parece que ele estava trabalhando com alarmes, detecção de proximidade, e aí, descobriu que dá para usar isso daí para fazer música, então, o que ele usa são duas antenas, que dá para ver aqui, quer dizer, dá para ver uma e um pedaço da outra, e o que está acontecendo é que a pessoa, então, quando ela mais essa por cima dessa antena, ela vai afetar dois parâmetros, então, a frequência do som e a amplitude do som, a frequência com uma mão, amplitude com a outra. O Onde Martenot, que é 1828, na França, por uma vez Martenot, o Trautonium, na Alemanha, mais ou menos na mesma época, o Secbott, o primeiro sintetizador, até no Canadá, 1848, eu acho, ou talvez o primeiro sintetizador controlado por tensão, muito antes do Mug, do Bukla, daí, bom, o Hammond, que vem antes, antes até dos anos 30, dos anos 30, etc, etc, então, existem enormes exemplos, uma montanha de exemplos, mas antes de ser digital, estou falando da analógica, então, tinha uma voltagem, uma tensão, que eu conectava num oscilador, seja lá por válvula, por transistor, etc, e aqui eu tenho alguns exemplos, só rapidinho, se vocês nunca viram o TV, esse é o termo justamente, se eu consigo fazer tocar aqui, tem explicação em russo, então, se eu quiser, não sei. Eletro-muzicário instrumento é o primeiro instrumento do tipo, é o pecado-golos instrumento, em um управление melodia e desigualdade com o acesso ao влияниio nevectromatitivo polio ao instrumento. A CIDADE NO BRASIL Quer dizer, o que é radical desse instrumento é que isso é em 1920 Primeiro instrumento, realmente, onde não tem mais contato Então, primeira coisa, todos os instrumentos que a gente conhece na história Do desenvolvimento da música, todos normalmente tinham um contato muito claro Entre o esforço humano e o som Então, quanto mais forte você vai ter, mais alto serve o som Menos o órgão, justamente, que faz dois mil anos, sei lá, que existe E que conseguiu separar isso Então, tem um teclado, você mexe no teclado, mas tem alguma fonte de energia Gerando alguma energia que um pedal normalmente controla, etc O que é legal nesse caso aqui é que realmente não tem mais nem contato Então, agora é só proximidade O grande problema de não ter contato é que é super difícil tocar Então, não existe mais toda a questão espacial, depende mais da própria percepção Do que alguma coisa táctil Não tem mais táctil, não encosta em nada O que talvez seja uma das razões porque nunca realmente ele virou popular E não foi por falta de tentar Porque a RCA justamente começou a fazer comercialmente Teremin nos anos 30 Então, tem propagandas da RCA dizendo Ah, você tem um piano, você vai ter um Teremin Toda casa de família com certo dinheiro, vai ter um Teremin Você vai tocar Teremin em casa Só realmente ficou conhecido em filme B, né? Filme de ficção científica Mas queria mostrar um marciano desse ano na terra Isso durante décadas Mas musicalmente, realmente, muito pouca gente começou a tocar Ou pelo menos de uma maneira séria, profissional Tem exemplos, a Clara Roque, a sobrinha do Teremin Justamente, a Lídia Cavida, etc, etc Tem várias pessoas Hoje tem até o renascimento do Teremin E eu acho muito interessante porque Outro problema do Teremin era a questão do oscilador Que talvez na época fosse super interessante Ele ter um som totalmente puro Uma senoide lavarela Mas hoje é muito chato Ouvir uma senoide que vai vir pra baixo Então, hoje já mesmo O Mug, na época, fazia controle Você podia tirar um controle de tensão E controlar o Mug, por exemplo Em vez de controlar uma senada Então, o som ficou Acho que deu mais flexibilidade ao Teremin Mas a questão da medida do Teremin Ainda era muito interessante E super exata Super interessante Muito clara a medida Bom, aqui, rapidinho, o Martinot Só pra ter uma ideia Ele é mais parecido com justamente Se eu conseguir apertar aqui Então, ele tem um teclado Mas também tem uma banda metálica Com um anel no dedo Que você pode também fazer glissando Que era uma coisa difícil de fazer Com instrumentos na época Quer dizer, o instrumento É um teclado E inventado em 1928 Exatamente O primeiro concerto Foi feito em 1928 O ID, basicamente, está o mesmo Onde está o mesmo A do very big name 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 Mas talvez dá pra ver ele pra frente um pouco Só pra dar uma olhada no teclado aqui Então dá pra ver o teclado aqui Dá pra fazer, então, como um piano E aqui tem essa banda magnética E no dedo direito No polegar direito Tem esse anel Que, depois de quando eu coloco o anel Ele vai criar um pitch contínuo Como um glissando Como um tremendo E o que é mais interessante ainda É que aqui desse lado Na mão esquerda Tem todo o controle do ataque Então, a mão direita sozinha Não faz nenhum som A mão esquerda É que vai controlar o ataque E aí, depende de como se toca A mão esquerda Dá pra fazer Estacato, etc, etc Mas é de novo essa ideia De vamos criar coisas É diferente fazer um glissando contínuo Com o instrumento acústico É muito difícil Mesmo o instrumento do sopro Uma hora tem que respirar de novo Então, eram coisas realmente Muito novas pra época Ele dizia, olha Posso agora fazer um glissando Pelo menos de meia hora Não sei pra quê Mas dá pra fazer Mesma coisa com o trautônio Também eram resistores Uma banda metálica Então, também dá pra tocar Só rapidinho aqui Ainda não sei se, olha só de Professor Oscar Sala É demonstratie gegeven Na de trâutônio Deze uitvinding Van trâutwain É um instrumento para que a eléctricidade recebe a força para trazer o apoio. A espelha regula o fluxo de trillinger e pode transformar essas trillinger em termos de acabamento e clãs. Os resultados que foram entregados com esse instrumento estão em direção do General Música Diretor Tchão, dirigente do Estelings Orquest de Berlim. Bom, tudo isso então... Não sei dizer nada que eu vou dizer que é novo, que, ah, inventamos a roda... Todo mundo acha que fez, mas quase nunca é verdade em ciência. Então, entre os anos 80, 1890, 1920, 1930, grande coisa, nos anos 50, várias coisas com dança, etc. E o que mudou mesmo foi grande, que explodiu essa área, no sentido, foi o MIDI. O MIDI é Musical Instrument Digital Interface, que é esse protocolo de comunicações entre sintetizadores, foi criado em 81, 82. E o que aconteceu? Aí a gente está falando digital. Então, agora não é mais uma tensão que eu mando, é um sinal que normalmente é uma forma digital, e que eu posso conectar. Não tem mais coplagem de tensão, tem que tomar cuidado com o choque, é óptico, eu só coloco um cabo aqui, um cabo lá, não sei quantos metros um cabo, etc. Então, o que aconteceu? Aí realmente já tinha separado a interface de controle do som, ou uma clarineta, por exemplo, a tecla, o furo, o dedo, é ao mesmo tempo quem vai definir a altura do som e a sua interface de controle. As teclas ao mesmo tempo fazem as duas coisas. No caso do Teremin já mudou, tem um oscilador que é eletrônico, ou seja, o válvulo que for, e a antena separado, mas era conectado por fio. Então tinha um fio que saía da antena e conectava aqui, conectava lá, etc. Com o midi não tem mais isso. Com o midi agora eu tenho um dispositivo aqui, e eu tenho um sintetizador lá, e é só um cabo. E esse cabo, se quiser se enfiar pelo ar, não tem mais uma conexão física. Então o que aconteceu é que eu completamente desassociei. E quando eu desassociei, aí eu não preciso mais pensar no som. Eu pego um sintetizador qualquer, no meu caso, e vou fazer só o dispositivo de controle. Então eu vou criar um dispositivo, vou conectar no primeiro sintetizador que eu achar, e vou tentar ver o que que serve. O que aconteceu? Centenas, literalmente centenas de exemplos hoje. Vou discutir depois alguns desses exemplos, e o que que funciona e o que não funciona. Então vamos dar uma olhada aqui no próximo. Talvez o maior virtuoso desse tipo de interface era o Michel Weiss, que era um holandês, que trabalhava em Amsterdã, e que morreu infelizmente faz uns dois anos, três. Então só para ter uma ideia da diferença agora, vai ser um pouco alto talvez. A diferença do que vocês viram ali do Teremin, do Ondas Martinot, do Troutoni, para esse tipo de som que você vai ouvir agora. é gestão. É gestão. Teremin. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 não existem quatro cordas em paralelo ou a roda de busquete então dá para tentar comparar vários controladores e dizer esse está mais ou menos próximo de um, próximo do outro então é um jeito de tentar entender o campo mas se eu quero desenhar criar, projetar um dispositivo, como é que eu começaria? de novo, eu não sei se existe um jeito único de fazer, ou o jeito certo com certeza não existe mas um jeito possível de fazer seria, bom, começa com uma ideia e no caso do Michel que vocês viram ali, tocando daquele jeito a ideia dele, me disse uma vez no jantar não sei o que ele fumou, bebeu mas ele disse, ah eu fiquei com essa ideia de tocar o som sonhei, imaginei que tinha um som no espaço e eu estava tocando e manipulando esse som no espaço e aí que ele saiu com essa interface então eu vou botar alguma coisa nas mãos e vou quase manipular esse som claro que a tecnologia é dos anos 80, não é hoje hoje seria talvez mais fácil fazer com outra tecnologia mas tinha uma ideia de nós muito comum nessa área durante décadas já compositores ou músicos de performance que dizem, bom, a minha peça eu quero controlar a sequência da minha peça eu quero fazer sons de certo jeito então não criamos então parte do conceito aí uma vez que esse conceito está mais ou menos definido a ideia daí é, bom como é que eu mais ou menos mais engenharia como é que eu posso daí criar esse dispositivo que vai tentar reproduzir ou vai tentar permitir esse conceito que eu imaginei então tem que começar a tentar imaginar quais são os movimentos ou as ações por exemplo eu posso medir forças posso medir pressões andar etc, etc depois uma vez que eu sei bom, então o movimento o range do movimento vai ser nesse sentido não, eu quero o dedo não, eu quero o braço não, eu quero três pessoas em lugares diferentes quais os sensores e os autodores então se eu quero esse tipo de movimento aqui com essa distância etc, quais os sensores e autodores que vão me permitir para os sensores de capturar esse movimento e ter um sinal que eu posso usar por algum momento uma vez que isso foi definido eu vou ter que decidir qual é o som ou a imagem ou a vibração ou o que for justamente o que eu vou controlar então tudo junto e finalmente o tipo de estratégia de mapping tanto para usar essa variável do sensor para criar o som quanto para tirar o efeito do som e enviar de volta como retorno como feedback então seriam mais ou menos os passos isso não está escrito não é uma lei mas seria normalmente talvez um dos modos mais comuns de criar o seu próprio esquema o problema daí tem dois problemas é a questão do contexto e qual o contexto que esse instrumento vai ser utilizado e isso vai influenciar muito essa definição e principalmente a questão da performance então como é que daí eu toco desses isso é genial do Michel que dizia num artigo de 1885 26 anos atrás onde ele descreveu esse dispositivo que ele criou junto com o pessoal lá da Steinme em Amsterdam dizendo olha a gente tentou fez um protótipo aqui um protótipo lá agora está pronto está funcionando foi melhorado esse protótipo há algum tempo mas na época estava pronto estava funcionando e ele diz no artigo agora está na hora de parar o desenvolvimento tecnológico e aprender a tocar esse é um dos grandes problemas dessa área como engenheiro acho que eu estou bem colocado para falar a gente tem essa tendência de cada vez querer melhorar melhorar mas vou botar um sensor a mais vou botar uma variável a mais vou aumentar aqui a resolução vou fazer um treino e o dispositivo nunca está estável se não está estável é difícil de aprender a tocar imagina se a tua clarineta troca tem mais tecla menos tecla não dá pra ver então é um momento isso é muito importante dizer olha é o que eu fiz tem as limitações que ele tem e talvez são essas limitações que vão dar o caráter um instrumento que é general que pode fazer tudo será que é possível de se tocar não sei tem muito interessante justamente essa ideia das limitações por exemplo tocar multifônico numa clarineta não é uma região de funcionamento normal da clarineta é estável mas existe justamente a técnica estendida para aprender a se trabalhar nessas regiões estáveis então talvez isso também está dando um caráter diferente para o instrumento outro problema dessa área outra não fala problema outro issue outra característica interessante ser positivo é que normalmente não é uma pessoa só que tem toda a capacidade para fazer isso então normalmente precisa de um depende do que se quer no fim um artista ou alguém que trabalha com design mesmo engenheiros programadores o designer mesmo ou músico compositor então é um processo normalmente em grupo mesmo o Michel por exemplo ele nunca fez sozinho esse instrumento porque sempre tinha alguém que trabalhava no hardware não que trabalhava no software então ele tinha ideia ele discutia com a pessoa e queria o problema é que idealmente uma pessoa que saberia tudo isso até existe mas é muito raro então exige uma transdisciplinaria e aí começa o problema porque o músico o compositor o engenheiro o artista etc que vai fazer o usar não tem necessariamente o mesmo vocabulário nem os mesmos objetivos nem as mesmas constantes de tempo que é um grande problema então me corrijam os compositores aqui se eu estou errado mas a minha experiência como compositor é que o tempo é completamente logarítmico então não existe nada até um mês antes da peça um mês antes da peça não existe mais nada que a peça então tem essa tendência a trabalhar 24 horas por dia 7 horas até a performance até a peça porque realmente não tem opção tem que acontecer na hora o engenheiro normalmente tem a tendência a trabalhar mais linearmente e não está disponível 24 horas por 24 antes da peça então fica muito bravo o compositor pedindo para ele fazer então todas essas questões tem que ser arranjada que não é óbvio o que acontece então normalmente o pessoal faz eu falei já centenas talvez milhares de projetos o problema é que a maioria fica um protótipo do laboratório o que quer dizer isso quer dizer que funciona eu tive a minha ideia eu escolhi o sensor eu escolhi o som criei o mapping etc eu aperto um botão faço alguma coisa sai o som diz que legal funciona agora daí dizer que isso é um instrumento musical nós estamos há anos luz que é o problema do laboratório funciona aqui eu apago a luz não funciona mais a janela está aberta talvez funcione talvez não funcione o mundo de sala não funciona o computador etc isso quem já fez isso sabe que nunca é óbvio principalmente quem trabalha com sensor de luz acha que funciona aqui eu ponho lá esqueça então tem que sempre re-trabalhar a gente não quer isso você imagina o Maurício vai tocar cada vez que for tocar clarineta tem que ter o Lutia do lado dele para ajustar isso não funciona então a gente tem que tentar chegar no mesmo nível de profissionalismo nesses designs nesses projetos para que o músico que tem um certo conhecimento você não precisa ser Lutia você mesmo mas se tem um problema lá na tua palheta você pode trocar você mesmo você pode ajustar alguma coisa mínima se precisar mais claro que manda consertar agora não dá para querer ter um técnico a cada vez que tem um conserto o técnico do lado para dizer vai ter funcionado outra coisa é que esses existem artigos ou hoje blogs etc sobre novos instrumentos e você diz assim puxa legal achei genial quero um esquecer a maioria das vezes nem o autor não tem mais então foi feita a foto foi feito um vídeo não sei o que tirou as sanções usou para outra coisa então as vezes nem existe e quando existe as vezes é um só então é muito raro e eu tenho uma experiência própria que eu enchi o saco do bichão desculpa durante dois anos eu acho para conseguir uma cópia do Rennes e ele bobeu e nunca me arranja um mas ele quis pagar não quis de graça não consegue porque ah não talvez eu tenha uma tem um pedaço lá e era um cara realmente o especialista o virtuoso consequência normalmente tem um cara que toca nesse o grande problema é se você nunca ouviu um violino você só conhece uma pessoa que toca violino e que toca mal será que presta o violino? então toda essa bagagem cultural que a gente tem principalmente que não está acostumado com música mais contemporânea ou música mais erudita mas a gente já sabe o que é esperado um instrumento desse por exemplo o Joe que trabalha comigo construiu o T-Stick que eu vou mostrar uns vídeos e o Joe vai depois colocar aqui para funcionar vocês podem testar qual é o som do T-Stick qual é o som de uma roda de bicicleta não tenho nem ideia então eu começo eu começo a conceber justamente a relação entre o efeito que eu estou vendo e o som na hora que eu estou vendo o instrumento que não acontece de nenhum que o instrumento eu costumo bom outras questões que são importantes nessa área é importante que tenha algum tipo de percepção ou de coerência para quem está assistindo se eu chego aqui e começo a mexer minha mão de qualquer jeito e sai um som que não parece ter uma relação que eu estou fazendo será que eu estou dançando será que eu estou fingindo é aquela história do lip sync o cara canta o troço sai o outro para uma pessoa que vai querer tocar esse instrumento então no nosso caso a gente está em uma faculdade de música que nem vocês aqui a ideia é que tenha gente que vai dizer olha, acho legal o caso do Fernando Rocha o Fernando disse legal, vou começar a tocar agora imagina se o instrumento não está disponível Fernando, você toca? toco então posso treinar ah, desculpe não está pronto ah, desculpe mas está quebrado então todo esse tipo de coisa é importante então o instrumento tem que ser estável tem que estar disponível e principalmente tem que ser coerente a um certo nível do profissional do novo projeto para que o músico pare de praticar o que ele pratica normalmente onde ele ganha dinheiro quer dizer, percussão no caso do Fernando para dizer não, vou aprender a tocar alguma coisa que ninguém toca até hoje se esse troço não existe ou daqui a dois meses não funciona mais quer dizer, estou perdendo meu tempo depende da direção depende da direção mas é normalmente complicado mesma coisa com o compositor se o compositor depois a peça dele ele cria passa seis meses escrevendo uma peça que nunca vai ser tocada porque o sistema micro S mudou de Linux para não sei o que então todas essas questões também são importantes de como ter uma certa estabilidade nos projetos que a gente faz então como é que a gente começou a analisar isso eu tinha feito o meu doutorado justamente no Recano justamente trabalhando sobre movimentos um pouco de sensores até na Maguil a gente teve uma ideia lá em 2003 com dois professores o Sean Ferguson que está trabalhando até hoje e o Darcy Philip Gray que era o professor de percussão na época e vamos fazer um seminário que o seminário lá é um curso de pós-graduação então o nosso seminário é um curso de treze semanas cada semana com três horas isso é típico de três créditos vamos criar um seminário que não é nem em music tech nem em composição nem em performance nem em performance e vamos colocar estudantes dessas três áreas em quem mais aparecer para projetar criar um instrumento vamos pegar os músicos para tentar aprender a tocar esse instrumento e vamos compor para esse instrumento de um ano para o outro normalmente o instrumento está disponível eu já tenho as peças compostas o pessoal que entra no ano seguinte vai poder pegar esses instrumentos essas peças e começar a praticar enquanto os novos cada engenharia vão começar a redesenhar etc então a ideia era essa de base então a ideia é criar instrumentos mais ou menos estáveis o que dá para fazer em treze semanas não é tanto tempo assim são três meses e vamos ver o que acontece então de novo vai ser questão de interdisciplinaridade transdisciplinaridade então já começou o problema o músico que ia tocar o instrumento diz eu quero tal coisa o engenheiro diz não, não é possível daí o engenheiro diz pô, fiz tal coisa o músico isso não me interessa é toda a questão do novo de discussão que não é o outro então por exemplo uma sessão típica do trabalho seria então essa peça acho que até toda a peça it's your piece então o John pode depois dizer o que ele escreveu toda a questão da notação que não é evidente uma notação de música clássica ocidental erudita como é que funciona ocidental eu incluo o Brasil porque no Canadá o Brasil não faz parte do ocidente estranho falar ocidental depois podemos discutir com um cafezinho a questão da notação quando pega uma peça para a guitarra por exemplo ele não está dizendo qual bom, às vezes pode dizer o dentro não está dizendo exatamente como fazer o gesto o piano não diz como a clarineta não diz como isso tudo a gente aprende e está no nível de abstração dizendo essa intensidade mais ou menos essa nota a frequência nesse caso aqui o que eu faço? eu ponho só esse nível de abstração de uma partitura contemporânea erudita ou eu tenho que dizer o gesto também toda uma discussão em cima e sempre tinha um concerto com um monte de cerveja então quanto mais cerveja melhor a peça para si então com os estudantes e funciona legal porque tem essa pressão justamente tem que mostrar o nosso funcionamento não é nem sempre funcionar mas tem aquela pressão então o que deu certo? esse era legal porque era complementar então tinha cursos mais sobre engenharia cursos mais sobre percussão e esse daí punha todo mundo junto então todo mundo ficava meio perdido em algum momento que não entendia o negócio que não entendia o outro mas eu acho que para mim a definição da multidisciplinaridade é que em algum momento você está perdido se você sabe tudo o que estão falando não é mais é difícil ser multidisciplinar tinha uma audiência tinha gente que estava vendo os concertos etc o pessoal estava praticando então tinha essa performance practice tinha tinha que praticar e principalmente foi criado mais ou menos um método para trabalhar o problema é que em 13 semanas não dá tempo para fazer isso quer dizer em alguns casos deu tempo mas era mais ou menos exceção normalmente era difícil porque quando o pessoal terminava o protótipo dos sensores ou dispositivo tinha que fazer o mapping e o som então suponha que ele conseguiu terminar tudo já estava quase no fim do seminário e ia lá duas semanas antes do concerto que o performer o músico ia ter acesso ao instrumento é toda contra a ideia do seminário que era de dizer vamos trabalhar junto e vamos praticar junto só que é um problema de novo de tempo não dá tempo em duas, três, quatro semanas de criar alguma coisa estável muito difícil então um dos problemas era não tinha tempo de praticar nem de compor porque não estava bem definido o instrumento segundo é que o pessoal da parte técnica não só tinha que trabalhar com sensores e adotores mas também com a síntese sonora e com o mapping que às vezes os compositores e músicos ajudavam às vezes não então é muito trabalho para uma certa pessoa então o problema é falta de ferramentas até para facilitar isso então a gente passou por um projeto que é a primeira parte justamente dos exemplos aqui que é a tal da Digital Orchestra tem um chão que achou esse nome meio fancy assim meio mas é um projeto de pesquisa com dinheiro então teve dinheiro para contratar estudante e contratar como assistente durante três anos fundado pelo quer dizer subvencionado pelo Fundo de Pesquisa do Quebec sobre a sociedade e a cultura então mais ciências humanas então a gente pegou essa ideia desse seminário de 13 semanas e criou justamente há três anos então a ideia toda é um grupo estável então tem mais tempo para desenvolver compor e tocar instrumentos aí tinha um conserto muito mais formal numa sala primeiro ano free for all primeiro ano todo mundo faz o que quer achei o sensor achei tal coisa põe junto o que que deu esquece joga fora o sensor então vamos experimentar bom aí os composições com uma lista aqui ah queria tal coisa e a mesma coisa com os músicos aqui a resolução não está boa não a repetibilidade não está boa a precisão é ruim eu preciso mais aqui não faz mal segundo ano bom o que deu certo no primeiro hoje é igual o que não deu esquece e não mexe mais então não tinha mais isso é teórico na prática não foi bem isso mas a teoria segundo ano não mexe mais justamente para poder desenvolver e os composições começaram fazer o terceiro ano então tinha que estar pronto para o pessoal quase praticamente pronto e principalmente o pessoal que estava desenvolvendo as interfaces passou por uma posição mais de suporte para trabalhar e ajudar os músicos os compositores a terminar as peças e a funcionar as peças que é um grande problema dessa área também isso é uma característica diferente do WIRCAM para outras áreas o WIRCAM tem o que ele chama de musical assistants musical assistants são pessoas que são contratadas pelo WIRCAM para trabalhar com o compositor então o compositor diz olha eu quero fazer tal peça vou usar tal ferramentas lá das cintas e tem isso aqui e tem o assistente que vai dizer então vamos fazer e no fundo é o assistente em muitos casos que vai criar a parte da partitura justamente a eletrônica então tem toda uma discussão quem que é o compositor se é o cara que teve a ideia ou é o assistente que fez são os dois se é um só etc mas é muito raro isso principalmente em uma universidade vocês sabem aqui é difícil contratar gente para fazer esse tipo de trabalho então lá os estudantes também é difícil você e principalmente não é às vezes tão interessante para o estudante em tecnologia de ser o assistente de alguém na composição então toda uma questão de base de discussão e de vocabulário de novo como passar esse nível que a gente nunca vai atingir que é o nível do assistente musical que o engenheiro faça coisas interessantes mas que não seja assistente do compositor então vai lá alguns exemplos foram vários que já existiam que a gente mudou ou que foram criados para isso o primeiro é a minha roda de bicicleta então Montreal já fiz essa piada uma vez mas Montreal tem seis meses de neve então bicicleta é inútil então vamos fazer o instrumento musical o que eu faço eu vou medir então quanto está rodando a velocidade da rotação a inclinação etc. num eixo então eu ponho a roda num eixo eu seguro esse eixo aqui tem as chaves as situações de pressão no eixo que eu posso modular também alguma coisa e eu vou medir a inclinação etc. aí a rotação então eu vou cortar o som aqui e vocês imaginam o som que vai fazer o L é assim que desenvolveu essa história então vocês já viram isso no seminário que estava aqui a semana passada quem não estava que som que está fazendo alguém alguma ideia bom a base é que não tem nenhum som eu vou mostrar um som aqui não precisava ser de jeito nenhum este som nem este método então cara vamos ver o que ele fez aqui então de novo a piada é o gerador de Filipe Cléas fica duas horas tocando Filipe Cléas o que eu acho bacana justamente aqui é que ele não está trabalhando como um músico instrumentista você vê que ele não está criando os ataques as articulações tudo isso já está pré-programado ele define qual é a nota de começo ele define qual é se está em modo maior ou menor etc. e a velocidade que a nota está tocando mas as notas já estão prontas com as articulações ele está quase como um maestro mais ou menos ele não é mais o músico que está lá no micro level no nível bem baixo poderia estar que é o caso aqui então aqui é o mesmo instrumento quer dizer a mesma interface mas o mesmo instrumento que vai gerar outra coisa totalmente diferente então como fazer o DJ ainda mais difícil vocês têm que segurar o outro disco então aí eu estou realmente ele está o Heliot está realmente articulando os sons porque eles já estão pré-gravados mas ele articula bem no nível bem mais baixo como um músico o outro ele estava mais controlando mais a sequência bom esse é o General Tire então são sensores de infravermelho de giroscópico e Hall Effect você pode usar os 3 para medir a velocidade um de cada depende do o infravermelho e o Hall Effect pode usar do mesmo jeito o giroscópico para velocidades mais baixas tem um acelerômetro medindo também a inclinação se a pessoa está fazendo isso está fazendo aquilo os dois eixos os já são 3 e as sessões de pressão também dá para fazer luvas luvas são coisas que foram feitas centenas provavelmente dezenas facilmente talvez nos anos 80 tranquilo então a ideia é por sensores de uma luva e usar essa luva calçar essa luva não dá para ver mas tem um sensor de infravermelho que ela mede a distância do braço até a blusa tem sensores de pressão nos dedos quer dizer o force sensitive resistor o sensor de força e pressão e tem o acelerômetro que mede essa mão na posição de outra exemplo obrigado demonstração no joelho está vendo a demonstração que o gesto acompanhador não precisa ser acostumbrado acústico tá bom outro exemplo aqui é o Lulens que é o as réguas que o David Birman construiu a ideia dele era quase fazer um carrilhão um controlador tem gente que diz que é uma super calibra calibra com tamanhos diferentes então cada uma dessas barras aqui a pessoa pode ou apertar ou levantar ou simplesmente fazer vibrar tá e como é o mesmo material com tamanhos diferentes ele vai ter frequências de vibração e de oscilação diferentes então eu vou medir essa frequência de oscilação ou essa variação para sempre abaixo então eu vou usar isso como um controlador ou um instrumento musical então qual o tipo de sensor que eu uso o original foi com o fio vermelho não funcionava muito bem justamente porque o problema do fio vermelho é o que a gente está vendo aqui são as luzes então qualquer lâmpada normalmente a maioria das lâmpadas vai gerar também mais a luz visível que o objetivo da lâmpada é gerar o infravermelho e o infravermelho vai ser sensível quer dizer esse sensor que está aqui para medir essa posição de vibração vai ser sensível a esse tipo de luz quer dizer é a típica coisa que você não vai descobrir no laboratório você não tem esse tipo de luz você vai fazer vai funcionar o laboratório você vai dizer que não conserta não vai funcionar então você vai dizer ah não gostei então é o grande problema desse tipo de coisa de novo de trazer do protótipo do laboratório para o instrumento quer dizer quando que isso funciona então a gente mudou para a raw effect para a medida de campo magnético bem pequeno e agora a gente está trabalhando com o string gauge que no fundo ele é colocado ou colado na barra então é a medida de base da indústria para medir a flexão de uma barra horizontal por exemplo é um string gauge ou vertical uma coluna por exemplo de novo não tem um jeito só de fazer essa medida vamos ver um exemplo aqui na xilha mas por que tem esse pão do preto assim o Amém. Amém. Então esse pano não é porque faz frio no outro, tá? Para evitar que tenha luz de cifra vermelha, quer dizer, uma luz que entra no sensor quando você quer. Outro exemplo é tal do T-Box ou Trough, não sei, teve tanto nome diferente que eu não sei qual é o nome mais, que a ideia é, mais ou menos, vou adaptar o dispositivo do Michel mais visto lá, o Hens, mas por uma base, então agora eu tenho uma origem aqui onde eu vou medir uma posição com relação a essa origem, tá? Então dá para ver aqui, tem quatro sensores de ultrassom e tem dois emissores aqui, cada mão, você vai saber qual o sinal que você está mandando e você vai poder medir a distância e a proximidade para cada um deles, tá? Então, também tem algumas chaves aqui que você pode apertar e dá mais ou menos isso aqui como resultado. A gente está medindo a amplitude, que não é uma questão tradicional, se mede o tempo de propagação do som, nesse caso é a medida da amplitude que tem vantagens e normalmente tem desvantagens, mas nesse caso é o som. Aqui é um exemplo do Steve tocando, dos vídeos são do George. Tchau. 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 E aí O que é que ele está realmente interpretando alguma coisa, ele está simplesmente tentando demonstrar, eu faço assim, ah, é legal, isso aqui. Esse nível musical que é uma coisa que a gente tenta achar no laboratório, que não é evidente, depende muito da aplicação de cada um, mas também do estado dos instrumentos. Se não permite isso, já é mais difícil. E o último exemplo é o famoso T-Stick da Cole Joe. A ideia justamente era criar um controlador, um dispositivo baseado num tubo, onde você pode tocar esse tubo em várias posições, com o dedo, com a mão, com o braço, com o corpo. Podem medir também a inclinação, aceleração e decileração, deformação e choque, tem um monte de sensor piezoelétrico que dá para bater, torcer, dependendo do tamanho. E também a pressão do polegar. Então na parte de cima do tubo, se você cortar transversalmente, a parte de cima do tubo aqui é sensível ao toque, a parte de baixo é sensível à pressão. Então você pode tocar, segurar assim, tocar e apertar. O que é legal do T-Stick, o que é interessante, é que a ideia da tese de mestrado do Joe, era de criar, usar a ideia de famílias de instrumento. Clarinete baixa, clarinete lá, clarinete em si bemol, etc. São todas parecidas, mas não são exatamente iguais. Será que dá para fazer a mesma coisa aqui? Por que não são iguais? Porque o tamanho muda, porque o som muda. Claro, essa é a grande questão do instrumento acústico, se eu quero uma toneleta que toque mais grave, eu tenho que fazer maior, ou eu tenho que enrolar o tubo, etc. Mas não tem jeito de eu fazer simplesmente com o mesmo tamanho, só para uma propagação do som. Nesse caso, não tem mais ligação. Eu posso fazer os elementos três vezes maiores que toque um som mais agudo ou que não toque som nenhum. Então como é que eu posso transformar ou transferir essa ideia de família de instrumentos, onde eu guardo ainda a ideia da interface similar, que muda de tamanho, mas que o som não tem mais relação. Então foi isso que a gente estava analisando na tese do Joe. E então a gente construiu, para a tese dele uns três ou quatro, e aí construímos mais uns 15. Então hoje temos 15, mais ou menos, funcionando. A gente construiu uns 20 no total, onde todos estão em ordem. O que é legal dele, outra coisa que é única no nosso laboratório, que a gente conseguiu, que os outros a gente não conseguiu, foi deixar duas pessoas... Duas pessoas... Que foram para a direita... Acertei! Então duas pessoas que tocam esse instrumento. Um é o Fernando que está aqui. Então vocês têm um T-Stick aqui, um T-Stick de tudo lá. Que é esse cara aqui, o Fernando e o T-Stick. O Fernando vocês conhecem, o T-Stick está na frente dele. Que é esse tamanho de tudo aqui. E tem o Andrew Stewart, que no fundo foi a pessoa que até hoje toca também, e que compôs essa peça que o Fernando vai tocar aqui. Vocês viram ano passado já, mas é legal de mostrar. O que vocês estão vendo aqui é o primeiro recital de doutorado do Fernando. Então o Fernando foi para a Magui, você sabe, trabalhar, fazer o doutorado em performance musical, em percussão. Então ninguém obrigou, ninguém pediu, e é muito corajoso dele usar esse instrumento no recital. Porque o recital é justamente onde vai dizer se o cara é bom percussionista ou não. Quer dizer, se o instrumento não funciona, boa sorte. Quer dizer, eu duvido que ele fosse reprovado no recital. Mas sabe, tem que realmente se associar praticamente ao desenvolvimento da interface. E trabalhar muito de duro para realmente chegar nesse nível. Então vocês estão vendo, é uma peça composta pelo Andrew Stewart, que o Fernando vai tocar. Aqui é só um pedaço. E isso daqui, de novo, é o primeiro recital do doutorado. Então a gente está lá marcando o segundo recital, acho que o primeiro. Então é só um pedaço, vocês vão ver. Agora prestem atenção nas diferentes articulações de som. É isso que eu acho genial do Dutistic e dessa peça em particular. Os diferentes jeitos de criar som e de modular som. Então você vai colocar todos os direitos de som. e também de parar os sons para ver que o solo comece, ele pode parar e deixar ele tocar de volta, etc e isso eu acho muito interessante justamente que é uma questão que a gente está acostumado dos instrumentos acústicos, não tem um só jeito de tocar um som, mesmo um piano que é limitado nos tipos de ataque, etc, tem toda a questão da articulação do piano, que é fantástica justamente o desenvolvimento e isso eu acho que a gente pode aprender com os instrumentos acústicos e os instrumentos eletrônicos, de possibilitar aos músicos de criar, começar e parar sons de maneiras diferentes para não ser muito repetitivo um instrumento só tem teca que faz runoff pode ser muito útil para fazer sequencial, mas já é bem limitado outra questão, vocês viram como ele toca aqui, mas ninguém disse para ele como tocar e não existe, não é o único jeito de tocar porque não tocar no chão então esse é o primeiro protótipo do T-Stick com a zine justamente, que botia um spike aqui de metal, uma barra de metal isso toca mais quase como um piano o próprio Fernando, na primeira vez que ele tocou nesse seminário, ele usava quase como um piano flutuante, não sei, segurando e o Andrew Stewart, que é um compositor que usa o T-Stick Soprano que é a metade do tamanho do primeiro e justamente usa de uma maneira bem diferente então vamos ver a zine aqui rapidinho bem, bem durante aquele seminário quer dizer, se ela teve pouco dano para praticar mas veja o jeito de tocar totalmente diferente então vamos ver a zine aqui e o Andrew aqui que é ainda bem diferente deixa um pedaço dessa peça então vamos ver a zine aqui me disseram justamente foi ele que foi lá ele deu a sua volta para apertar um botão que eu esqueci de ser um pedaço só deToто O que eu acho interessante é que podem gostar ou não gostar dos gestos da música, mas têm a noção do performance, quer dizer, ele está tocando, não existe nada pré-gravado, todos os sons são criados em tempo real pelos gestos dele, então é como um instrumento. Agora, tem essa noção de performance, que a pessoa está, como dizer, mastering, dominando o instrumento. Ele é percussionista? Não, ele é... o que ele é, o Andrew? Clarence? Clarence? Eu também não sabia. Compositor. Não, ele é um composer. Mas talvez... Muito interessante a pergunta, porque justamente a maioria desse pessoal a quem se interessa ou é percussionista ou é pianista. Muito interessante. Então, o que aconteceu nessa digital work? No fundo, bom, eu mostrei lá, ano 1, ano 2, ano 3, legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Claro que na prática foi mais ou menos, né? Tentou seguir o mais ou menos, mas nunca funciona exatamente. Mas o que deu positivo é que vários instrumentos, né, dispositivos e instrumentos foram desenvolvidos em composições feitas, então foi tocado, etc, etc. Muita prática, tá? Que deu pra ver. E foi tocado em vários lugares, em vários países mesmo. Aqui, na França, em Portugal, na Dinamarca, etc. E tem T-Sticks, por exemplo, em vários países já. O que foi não esperado, justamente, é que aí que veio o lado do engenheiro com músico, tá? Um dos instrumentos que eu achei mais interessantes, que até hoje eu acho interessante, é essa roda de bicicleta. Não é porque eu gosto do Filipe Klesser, mas eu acho realmente genial, tá? Como instrumento, e disse, pô, esse vai ser... O que aconteceu? Ninguém quis tocar o Jarotire. E por que ninguém quis tocar o Jarotire? Porque uma razão muito óbvia, tá? Eu sou professor lá, quer dizer, eu dou muito lá, vou lá dar uma olhada, tá legal? Isso aqui, dou uma ideia aqui, dou uma ideia lá, dou uma nota no fim, né? Pego o Jarotire, fico 5 minutos mexendo pra cima e pra baixo, pô, legal, né? Por que que é legal? Porque a ideia é do efeito giroscópico, então você roda em torno de um eixo, e eu mexo essa roda nesse eixo num outro sentido, eu recebo uma força, que ou se eu ponho ou facilita o movimento, dependendo do lado que eu estou rodando, tá? Então eu sinto essa roda, o efeito dessa rotação. Então é muito legal, tá? Então é realmente físico, você pode meter, sentir e aprender a tocar. Agora eu faço os 5 minutos, deixo ele de lado e vou fazer outra coisa, tá? Ou o pianista, ou o percussionista, ou, sei lá, que é profissional, que estava em projeto, pra aprender a tocar. Esse cara não vai, que era a discussão com o pianista no Poço hoje, sabe? Ele não vai pegar duas horas por dia um negócio que manda uma força pro braço dele. Um negócio que pesa 3kg, sabe? E que, dependendo do que ele faz, bota uma força no músculo dele. Ele vai ter medo de tendinita, de... E o problema desse cara, se essa pessoa tiver um problema físico por causa da roda de bicicleta, ele para de ganhar dinheiro. Tá? Não é que nem eu. Eu estou com... Dá uma dor no meu braço, de... Ah, bom, que pena, né? Vou fazer outra coisa. Agora, o pianista que tem dor no braço por causa dessa roda de bicicleta, ele vai ficar muito chateado, tá? Então é uma questão que eu, por exemplo, como eu já nunca imaginei. E eu acho que isso é essencial também nesse ciclo de design, quando a gente tenha os performance e os compositoras mais próximos. Não que não se possa fazer dispositivos assim, mas pra gente esteja consciente de que não é todo mundo que vai achar interessante. Porque, conceitualmente, é acentualmente interessante. E outra questão que a gente aprendeu nesse projeto é que, bom, mesmo achando que é fácil de criar solos e mappings uma vez que a eletrônica está feita, não é verdade. Muitos dos músicos e dos compositores não tinham nenhum conhecimento, nenhum interesse de aprender. Foi uma coisa legal que o Fernando fez. O Fernando comprou o Macintosh, comprou o Max, e começou a aprender. Então, hoje, o Fernando, se tem um problema no T-Stick, ele vira, se vira lá com o software, ele faz os mappings dele, e ele consegue se virar. E, claro, se precisar de ajuda, ele pede. Mas tem músicos e compositoras que não estão interessados. E não é obrigatório. A questão é, então, quem que faz o sol e o mapping? Volta para o pessoal que está fazendo o técnico, mas o pessoal técnico está fazendo... Então, de novo, não é a ideia do técnico virar assistente. Então, foi uma ideia do Joe e do Steve Sinclair, que estavam tocando o Trough lá do T-Box, e vamos criar software, partes de software, ou software inteira, justamente para facilitar o máximo possível. Então, tem dois exemplos, o Joe vai mostrar depois, aqui. Ele vai mostrar o T-Stick, se vocês quiserem ver depois um pouco do software dentro, vocês podem. que é, vamos criar, então, patches para Max, que já fazem um monte de tratamento de dados e som, que a gente pode usar para criar instrumentos. Ou vamos, realmente, criar uma interface aqui, que é bem mais complexo que isso. Amanhã, justamente, tem um workshop aqui de tarde, sobre o T-Stick e sobre o mapper, que facilita, então, todas as variáveis aparecem automaticamente, eu sei quais são os valores, eu posso simplesmente dizer, quero que isso controle aqui, etc. Eu posso fazer maps bem mais complexos que isso. Então, é um jeito de tentar fazer o grau zero do map, né, o troço mais simples possível para que a pessoa possa experimentar, sem saber programar em Max, ou Pure Data, ou Super Client, ou LigsA. Então, isso deveria ser independente do tipo de linguagem. E a ideia é a seguinte, facilita o map, mas não resolve o map. Então, não adianta esperar que essa interface aqui, que é o software que está embaixo, vai te dizer qual é o meio ambiente do conceito. Agora, essa interface fica assim, então. Não precisa descobrir como unica, qual é o tipo de driver que eu preciso do dispositivo, qual é o tipo de variável que eu posso usar, etc. E, principalmente, então, foi mostrado em vários contextos, vários conceitos, mas também no Airt Next Fest, que foi o Festival de Los Angeles, em 2007, e o InnoVection foi uma feira na Unity, em 2008. Então, pode mostrar. E dá para ver que não é sempre que você imagina esse tipo de performance. Eu não sei quantas crianças lá batendo em cima, apertando, subindo, lambendo o testeiro. Então... De novo, não é um laboratório, um protótipo de laboratório com fio na Bradford, lá no Protoboard. Não vai conseguir, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo é mais curto. A ideia é bem bom. Isso é para conserto. Então, eu vou desenvolver instrumentos que eu vou usar em conserto, mais ou menos no estilo de um grupo dele. Música, como vocês conhecem, com instrumentos acústicos, tá? Mas tem um outro projeto. Eu tenho vários outros. Esse é um outro projeto que eu achei interessante de falar aqui. É um projeto que o pessoal da medicina chegou para nós e disse... Olha, o Robert Satori e a Virginia Penhu, que é a mulher dele, lá concorda em psicologia. Chegaram e disseram... Olha, a gente quer saber o que acontece na cabeça do músico quando eles tocam. Tá? Então, a gente tem lá o acesso ao scanner de ressonância magnética. E a gente quer botar um músico, um pianista, um cellista, né? Lá e vamos dizer, bom, eu faço esse tipo de movimento e a gente quer saber o que está... Onde é que está o oxigênio ali. Tá? Então, vamos medir com a ressonância funcional. O problema é que você não pode botar um piano no scanner de ressonância por diversas razões. Primeiro, ele não cabe. Segundo, ele é capaz de explodir o scanner e o músico junto, né? Porque ele tem um problema, justamente, de materiais ferromagnéticos. O scanner de ressonância funciona muito com o campo magnético. Então, se você leva um material que é imantável, que pode ser atraído por um imã, esse material vai ter a tendência de ser atraído pelo scanner. E quanto mais fácil. Quando ele tiver, mais força é essa atração. Então, ele pode virar quase um projétil. Quando você entra nessa sala do scanner, não pode usar a chave, por exemplo. Não pode usar etc. Então, tem que tomar cuidado. Não pode chegar de qualquer jeito. Principalmente com scanners de alta potência. Pode causar, realmente, pode causar até a morte de alguém. Então, como é que faz? Ele chega pra lançar. Vocês podem criar instrumentos digitais musicais, né? Instrumentos eletrônicos, pra que eu possa usar. Porque o que acontece normalmente na literatura, pelo menos até aquela época, no 2006, sabe? Era de dizer, bom, a gente põe o músico e ele diz assim, finge que tá tocando, é o músico, tá? Por que não? Até tem evidência que parece que é muito parecido com o que acontece, mas eles queriam realmente o efeito. Ou a pessoa pega um sintetizador bem baratinho, tira tudo eletrônico dentro e deixa o plástico fora, e a pessoa toca aqui em trás do plástico, em trás do piano. Então, será que dá pra fazer uma coisa mais parecida com o piano? Deixa o teu toque e tem um som. O som vai no alto-falante, quer dizer, no fone de ouvido especial, bom, tem um ruído enorme nessa sala, etc. Então, a questão é, instrumentos que possam ser compatíveis, então, não só que não vá machucar ninguém, primeiro passo, a gente não quer que tenha instrumentista descartado, não quer, é um grande problema ético, não poderão causar nada de mal, mas também a gente não quer que ele interfira na medida. Mesmo que não cause nada na pessoa, que já é genial, se ele atrapalhar a medida do scanner, não vai dizer nada do cérebro. E, principalmente, que ele seja estável. Quer dizer, principalmente não, mas terceiro, que ele seja estável. Quer dizer, eu não quero que eu tenha um técnico, um estudante lá do lado, cada vez que for fazer um scanner, tá lá meu estudante do lado, esperando pra calibrar, etc. Então, a ideia era fazer três, foi escrito aqui, né? Fazer três instrumentos, o primeiro é o tipo de um piano, o segundo é o tipo de um cello, o terceiro é o tipo de uma flauta doce, talvez alguma coisa com uma clarineta, a gente não sabe. Então, o problema da segurança, tá? Como eu já disse, eles trabalham com campos magnéticos muito grandes, então, qualquer coisa ferromagnética pode ser atraída pro centro do... Se vocês forem no YouTube, procurarem Oxygen Tube FMRI, ou MRI, tá? Vocês vão ver aquele exemplo, eu mostrei no seminário. A pessoa chega numa maca assim, com um tubo de oxigênio, num scanner velho quebrado, sei lá o quê, porque vai quebrar mais ainda. Chega perto, o tubo começa a andar e vão... E... Com esse cara. Então, é impressionante isso, vocês olharem no YouTube. Também, o problema não é só o ferro magnético, mas outros materiais condutores podem criar campos, os campos magnéticos podem gerar corrente desses materiais, aí pode esquentar, não pode machucar a pessoa, mesmo que não tenha problema de transformação. Então, tem muitas, muitas questões, muitas limitações nessa medida. E, inclusive, no projeto do outro dispositivo. Então, tentando não usar eletrônica, não usar óptica. A questão da Image Artifacts pode distorcer a imagem. Então, se a imagem, como eu já disse, se a imagem não causa nada para a pessoa, é genial, mas se distorce a imagem, não pega nada. E, principalmente, de novo, tem que funcionar. Principalmente tem que funcionar em diversos scanners, esse é outro problema. Então, a gente pode desenvolver dispositivos que funcionam no scanner de 1.5 ou Tesla, por exemplo, mas que não funcionam no scanner de 3 Tesla, ou no scanner de 6 ou 7 Tesla. porque o campo magnético troca. Mas, então, de novo, não é fácil. Então, está aí o exemplo do piano. De novo, piano é uma grande palavra. Piano tem 11 teclas. É o teclado de piano antigo. E a ideia é usar, no fundo, o scanner é desse tamanho aqui. Não dá para usar muito mais que isso. Então, vamos medir essa posição de cada uma dessas teclas diferentes. Também é de como o processo de base que a gente fez, que muita gente faz, é usar fibra óptica. Nós temos uma fibra que manda uma luz, uma fibra que recebe a luz. Nós temos um reflector que vai medir. e um cabo de fibra óptica de 20 metros para a parte eletrônica que vai estar na sala de controle do piano. Ele pode ter eletrônico. Gera o som lá e manda de volta para o folho do gul. A posição para tocar é mais ou menos assim. Quer dizer, é totalmente ergonômica para o pianista. Se conseguisse deitar embaixo do piano para tocar assim. E fica mais ou menos assim quando está dentro do scanner. Então, você vê a limitação. Não tem como fazer muito melhor que isso. Talvez dê para fazer um pouco mais de tecla, mas se for um pouco mais para dentro, já começa a limitar. Então, isso foi feito, foi testado e está funcionando. Então, a gente está fazendo já experiências. A gente não, mas o Robert e a Ludinia estão fazendo já experiências com essa interface. E a que acabou de estar feita é o Tchelo, que parece isso aqui. Quer dizer, o primeiro protótipo. Então, com corda com o Guts, com a trímpada do animal. E é tudo com fibra óptica. A gente fez um corpo do Tchelo com materiais sintéticos. E a fingerboard aqui é o lugar dele. A ideia é colocar fibra óptica, então dá para ver algumas aqui, para tentar medir algumas posições do Deus. Não vai ser contínuo com o Mundial, mas vai poder capturar alguns movimentos próximos. Outra coisa que não pode acontecer no FMRAX é que não pode mexer a mão rápida. Perto da cabeça, principalmente. Senão, distorta tudo. Caminho. Então, estou pedindo para parar. Estou botando na porta. E parece assim. Esse é o Adam, que é o responsável do projeto, o estudante que trabalha nesse projeto. Então, o Tchelo vai parecer mais ou menos assim. Hoje, até por acaso, devia ter ficado pronto o arco. Outro problema é que não dá para ter um arco desse tamanho dentro desse caminho. A gente está pedindo para um luthier que trabalha com arcos barrocos. Barrocos. Alguém está tentando entrar. Quem trabalha com arcos barrocos, a ideia é fazer um barco desse tamanho. Então, de novo, é um Tchelo. Não imagine o Yomar lá tocando o concerto desse aqui lá dentro. Mas dá para fazer alguns tipos de movimento do Tchelo e medir isso. Vai estar deitado também. Como ele é? Vai estar deitado. Sempre deitado. E é um problema também, se vocês já viram, o Scanner tem um tipo de balde assim, sei lá, onde vai a cabeça dentro. Então, é para não mexer, você também tem cabeça, senão você vai borrar toda a imagem. Então, a ideia é que não dá para botar o Tchelo tocando a mão aqui do lado na cabeça. Não funciona. Então, tem que ter o Tchelo mais baixo e não pode ter muito movimento. Então, de novo, o que eu quis dizer aqui, justamente, é que o projeto é o mesmo, a ideia mesmo, tem instrumentos expressivos, não sei o quê, de performance practice, mas o contexto é completamente diferente, não dá para usar as mesmas tecnologias. E o contexto, nesse caso, é que define a tecnologia a ser usada. No caso do instrumento por concerto, um pouco por causa de luz, etc., mas eu tenho muito mais flexibilidade. Então, são alguns do projeto. Se vocês querem ver mais projetos, tem a página do laboratório, que é essa aqui, e do meio.org, que você vai chegar a alguma coisa mais ou menos assim, com os diferentes tipos de projetos. Então, tem projetos sobre medida de movimentos, tem projetos sobre interfaces de software, sobre síntese de movimentos, que vocês viram no passado, sobre sensores, sobre comparação, sobre dispositivos eletrônicos de transmissão de sinal de sensores, etc. Quem está interessado na questão de sensores, a gente fez uma ferramenta, que é o Wiki, faz uns seis anos já, que se chama Sensor Wiki. Então, é sobre o uso e a disponibilidade de sensores para música. Então, são sensores comerciais para música. Então, tem a descrição do sensor. De um livro que eu fiz também, tem outra descrição. Mas a vantagem do sensor Wiki é que tem aonde comprar, como fazer funcionar. Tem um exemplo, tem a fotografia do circuito, tem o diagrama do circuito, às vezes. Tem um vídeo que mostra como o sensor funciona. E é um Wiki, então vocês podem se inscrever, não tem que pagar nada, é livre, só tem que mandar um e-mail para evitar esperma. E vocês podem mudar o texto, adicionar coisas, corrigir coisas. Por exemplo, a gente tem preços dos sensores do Canadá. Você quer botar no Brasil, não tem problema. Bota lá na tabelinha, no Brasil custa tanto, compra no celular. Um modelo tal, um modelo tal. Que era o grande problema que existia, era esse. De você não ter acesso. Você lê um artigo dizendo, eu usei um acelerômetro, mas qual o acelerômetro, quanto é que custa, como é que eu faço funcionar, etc. Então, tudo isso são questões que não são óbvias para resolver. E eu acho que o sensor Wiki é uma ferramenta muito útil para isso. Então, conclusão. De novo, a gente trabalha já faz tempo com um projeto de instrumentos musicais. Então, é uma questão completamente transdisciplinar. De novo, obrigado pelo convite, mas eu acho que o IAT realmente é perfeito. Exatamente a direção. Não dá para fazer isso sozinho. E é justamente porque eu estou numa faculdade de música, porque não me interessa necessariamente estar numa faculdade de engenharia fazendo isso para os engenheiros. O que me interessa é fazer esse tipo de instrumento com os músicos. E ter o retorno deles e dizer, funciona, não funciona, está legal, não está, quero isso, quero aquilo, mesmo que eu acho estranho. Mas esse tipo de discussão e de fermentação de ideias, eu acho fantástico. As limitações do design, quer dizer, as direções do design, são completamente específicas do contexto. Eu mostrei dois contextos aqui, poderiam ser diferentes. mas podem ser muito importantes e direcionar completamente o design. O problema é que ainda nessa área, ainda até hoje, muitos dos desenvolvimentos, seja lá qual for a construção, ainda estão laboratórios, protótipos. Isso é que existem. Então, quer dizer, não tem praticamente performance. E isso é uma coisa que eu espero que vai melhorar agora com facilidade nas ferramentas, etc. O que a gente está interessado, então, no fundo, é sair do protótipo, do laboratório e ir para o stage. Quer dizer, o T-Stick, por exemplo, o Fernando já tocou não sei quantas vezes aqui sem o jogo. Virou um instrumento que o Fernando toca. Tem mais que um que toca. E se alguém mais quiser, a gente vai mandar o segundo T-Stick aqui, vocês podem fazer duas, etc. Alguém está interessado em referência, tem esse livro aqui que eu escrevi com o Eduardo Miranda em 2006, que fala de sensores e sistemas de música digitais. Então, é um texto, é um livro-texto. Então, não é a nossa pesquisa só, é a área inteira para dar uma introdução para músicos e engenheiros, quem estiver interessado. Então, não é para música, não é para engenharia. É um pouco para todo mundo. Se vocês tiverem problema para comprar, a compra do editor direto é A&R. Eu posso mandar a informação. Tem no sítio do laboratório. E esse aqui, o primeiro que eu editei, que é o pessoal de cama, o Marc Batier, que ainda é um antiojo, é um livro eletrônico e que está disponível no sítio do laboratório. E ele está disponível inteiro. Tem todos os vídeos, os PDFs, etc. É tudo em PDF. Tem 60 páginas do livro, mas é tudo em PDF. Então, são duas referências que estão disponíveis lá no sítio do laboratório. Então, que é esse aí. E o Sensor Week. E obrigado a todo mundo do laboratório que... Bom, obrigado pelo convite. E todo mundo do laboratório que participou aqui. Espero não ter esquecido de ninguém. E para quem pagou tudo isso. Principalmente pagou para os estudantes, que é o meu salário grande a Baguio, mas isso aqui ajuda a fazer viver os estudantes que sem dinheiro estão ainda. Muito obrigado. Esse é o resultado mais novo que do ano passado, sobre a percussão. A gente está criando um percussionista virtual. Tom Cramer. Ele não está tão bonitivo quanto do ano passado, mas ele está criando um percussionista. Obrigado. Aplausos